Música Zona de conflito Zona de conflito Tô recarregando Atacando o inimigo Confirmando Nova zona de conflito Área alvo atualizada Capturem a zona de conflito Mandando bastão de choque Fante inimigo na área Localizando nova zona de conflito Área alvo atualizada Vão para a zona de conflito Desativado Inimigos no perímetro Ataque de mordeiro inimigo Perto de você Zona de conflito comprometida Protejam Cuidado A zona de conflito vai mudar de lugar Zona de conflito realocada Asegurem a área alvo Mante aliado na área Mandando bastão de choque Mandando bastão de choque Mante R hostil no ar Jogando sem sete Ataque de mordeiro hostil na área Ataque de mordeiro hostil na área Cê tá em forno? Drogando pente Cuidado Inverta Míssil cruzador aliado Confirmando nova zona de conflito Mante R aliado na área Área alvo atualizada Capturem a zona de conflito Tinha um Perdeu Tem granada Inimigos no perímetro Tem um burn nosso na área Registração rápida online Antinimigo ativo Sem testo lançado Recarregando aqui Mandando bastão de choque Localizando novas zonas de conflito Metade da missão, continua na luta Zonas de conflito realocadas Asegurem a área alvo Vante aliado online Trocando pente Jogando sem testes Estão atirando em mim A zona de conflito vai mudar de lugar Eu vou combater neles, não em mim Sem testo chegou Vale a alvo autorizada Vão para a zona de conflito Mandando bastão de choque Estou vendo o fire Merda Estou recarregando Recarregando aqui A vingança é doce Sem testo lançado Localizando novas zonas de conflito Mandando bastão de choque Zona de conflito realocada Asegurem a área alvo Estou de conflito comprometida Protejam Trocando pente Trocando pente Inimigos na zona de conflito, área alvo atomizada, sobre a zona de conflito. Mandando bater, carregando. Inimigos, estou... Inimigos, o cruzador aliado a caminho. Vante aliado na área. Nosso Vante R está ativo. Inimigos na zona de conflito. Que merda! Estou por você até o fim. Zona de conflito comprometida. Protejam. A zona de conflito vai mudar de lugar. Estamos atropelando eles. Continua. Área alvo atomizada. Capturem a zona de conflito. Contato inimigos. Inimigos na zona de conflito. Estou recarregando. E acertar. Recarregando. Missão concluída. Ótimo. Incluso. E aí É isso aí. Obrigado.